Durante o final de semana, a governadora Fátima Bezerra cumpriu a agenda em Mossoró e anunciou a expansão do Hospital da Mulher ao transferir serviços do Hospital Regional Tarcísio Maia. A primeira etapa incluiu a abertura de uma nova enfermaria pediátrica com 17 leitos. A transferência do serviço faz parte da aceleração da obra que está sendo realizada no Hospital Regional Tarcísio Maia. E ainda durante a semana será feita a mudança da urgência ginecológica, que também passará a funcionar no Hospital da Mulher. Ao longo deste mês, agora do mês de agosto, nós vamos ampliar mais ainda esse serviço, trazendo exatamente mais leitos e o Hospital da Mulher cada vez mais cumprindo com o seu papel, para o qual exatamente ele foi pensado, ele foi criado e ele foi instituído, que é assistência à criança, às mães. O anúncio foi feito durante visita da governadora Fátima Bezerra, que veio acompanhada por uma comitiva que trouxe a Mossoró, o superintendente estadual do Ministério da Saúde, Jaumir Simões. A partir de quarta-feira, passará a funcionar 24 horas com a urgência clínica pediátrica e também com a urgência para a questão ginecológica das mulheres daqui da região. E brevemente, nós estamos já com a agenda feita com o secretário da Secretaria Especial de Saúde, do Ministério da Saúde, para vir até aqui a Mossoró fazer uma visita em logo, porque esse hospital tem um potencial enorme para melhorar ainda mais a saúde da população do Rio Grande do Norte, em especial aqui do Oeste e do Alto Oeste. A expansão dos serviços de atendimento no Hospital da Mulher já vinha na pauta do governo como alternativa para que seja possível cada etapa de reforma do Hospital Regional Tarsísio Maia, alinhada ao propósito de ampliar o funcionamento da unidade. Nós temos uma ala de internação, atendimento clínico às crianças, a parte de internação. Essa parte, ela não retorna para o Tarsísio Maia, ela vai se incorporar à nossa carta de serviço. Vamos fazer gradativamente, com segurança, trazer todos os pacientes que já estão internados e só então abrirmos a porta de urgência. Uma outra transferência, mas essa não vai acontecer agora, será a médio prazo, diz respeito à transferência do setor de urgência e emergência do Hospital Regional Tarsísio Maia também para cá, para o Hospital da Mulher. O que deve acontecer no mês de janeiro. A gente está colocando a nutrição para funcionar, lavanderia para funcionar, todos os setores afins que são necessários, contratando médicos para escalas novas, fazendo chamamento também de pessoas e fazendo também algumas pequenas transferências já da PAMI, porque esses serviços também estão conectados com a PAMI. Então, a partir de agora, a gente pode dizer que está dando o pontapé inicial também para a transferência da PAMI, que vai se concluir no próximo ano, lá em julho de 2025. Além da transferência dos atendimentos, a governadora ainda falou sobre a contratação dos 472 novos servidores convocados e o novo concurso para a área da saúde. A maioria é enfermeiros, fisioterapeutas, etc. E também ontem, mais uma outra notícia, mais uma outra conquista muito importante para a gente cada vez mais qualificar mais o SUS, fortalecer mais o SUS do Rio Grande do Norte, que foi ter autorizado ontem a abertura para um novo concurso para a área da saúde. Sigamos! Obrigada! Obrigada!